Olha só, cheguei aqui no stand do Alves Buffet, que por sinal tá um luxo. Tô aqui ao lado do Silvio. Silvio, me conta, é um sucesso. O Alves já fez história como hotel, agora como buffet também. Vocês oferecem aí um espaço maravilhoso. Essa decoração que tá impecável. A gente tá encantada com o espaço de vocês, viu Silvio? Parabéns. Obrigado, Maíra. Primeiro, boa noite, Maíra. Boa noite. Legal te ver. Saudades de vocês. Saudades mesmo, faz tempo, prazer em falar com você de novo. Muito bom estar aqui com você. Antes, quero parabenizar novamente pelo sucesso, o programa tá lendo e aquilo, né? O sucesso parece que faz parte de você, com a sua pele. Obrigada. Mas bacana, estamos aqui participando da sétima edição, né? A gente tá desde o início com o pessoal aqui do shopping, né? Quero aproveitar também pra parabenizar as organizações. Achei que a feira esse ano tá bem produtiva, tá bacana. Sim, com certeza. Tô conversando com a Dani também aí. E em relação ao ano passado, a gente já teve uma agregada de participantes maior. Que bom. Então, isso é bom... O pessoal tá procurando mesmo, né, Silvio? Tá procurando, isso é bom o pessoal de Marília, né? O shopping fica lindo. Fica lindo, tudo fica bonito. E da movimentação que a gente tá procurando e que a gente tá procurando e que estamos precisando. Bem, Maíra, falar do buffet hoje fica um pouco mais fácil, né? A gente tá completando esse ano 36 anos de história. Verdade, Silvio, já 36 anos. 36 anos. São mais de três décadas em Marília. Três décadas. Lá, a família do seu aparecido, firme e forte com a gente, proporcionando não só pra Marília, mas pra região, essa opção de serviço de entretenimento, de lazer, de hospedagem. Completo. Completo. Um beijão pro seu aparecido, pra ali. Tava aqui até agora, esperando você. Deixou um beijão também pra você. Um beijo pra vocês. Essa equipe sensacional, a Gil. A Gil tá aqui. Agora o Meet. O Meet. Foi de primeira mão agora. Sensacional isso, hein? Anuncio aqui pro Rodrigo. Tá fazendo parte da nossa equipe. Rodrigo Mitsuka. Olha. Um dos maiores, ou se não digo, hoje o que tá mais em evidência na questão de... Não só de... na parte de arquitetura, de design interior, que ele desenvolve muito bem, mas também como decorador. 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 E sem contar, além de ser um excelente profissional, ele é muito gente boa, né? Ah, a gente fala que ele é do bem. A gente acabou de comentar agora, ele tem tudo que o oriental precisa ter. Ele é gente boa demais. Ele é zen demais. Aí, Maíra, o que a gente trouxe de novidade, o que a gente convida o pessoal pra vir na feira, pra gente mostrar um pouco dessa loucura, desse mundo idêneo pra todo mundo, né? E desse sonho, não é? É, porque é um universo a parte o casamento, ainda, né, Silvio? E a gente se preocupa com isso, que é uma coisa muito séria, uma coisa que, a partir do momento que a noiva vai nos procurar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande, que é o dia mais esperado da vida dela. Não tem nada pra dar, é o dia único, né? É único. Você quer fazer um aniversário, você tem condição de reproduzir o ano passado, no próximo ano. No próximo ano, 15 anos. Não tem condição disso. Também, que eu já fui numa festa de 15 anos anual, que eu achei sensacional. Foi praticamente um casamento, Silvio. Foi excelente, né? Foi demais, foi lindo. Então, exige cuidados especiais nessas datas, né? Que a gente comemora uma vez só. Com certeza. Pelo menos é o que a gente quer, né? Hoje, a feira é pra se ter um mimo maior mesmo com as noivas, né? Mas você sabe que a estrutura que nós temos hoje, né, Maíra? O nosso leque é muito grande. Então, os eventos sociais, os eventos corporativos, nos dá essa condição. Então, a gente atende desde um simple welcome coffee, um coffee break, os jantares sociais de negócios, os jantares corporativos. A gente já tem os eventos sociais, casamentos, aniversários, bodas. Então, infinidade. É sensacional, Albus. Porque é completo, gente. A gente frisa que o maior centro de convenções de Marília e região hoje é nosso. Sim. Aliado a essa equipe maravilhosa, essa equipe qualificada, então nos dá essa condição de abrir esse leque. Que tem esses anos todos, né, de tradição. É isso aí, a gente sente esse peso. Eu também... E respeito. Vocês têm muito respeito em Marília, né, Silvio? Exatamente. Eu acho que é pelo trabalho, o bom trabalho que se desenvolve, né? Você é um chefe excepcional, né, Silvio? Eu sou suspeita. Mas a gente conhece o trabalho do Silvio há muitos anos. A gente tenta se atualizar e trazer um pouco da experiência, um truque de bagagem. A gente participa muito de eventos, workshops, feiras. Sempre atualizando. E eu falo assim, a gente como profissional desse meio, eu fico muito feliz de ver os outros profissionais aqui. Também agregando e dando valor a isso. Acho que a gente tem como obrigação trazer essa atualização pro pessoal de Marília. É isso aí. É ir lá buscar e trazer esse tempo pra lá. Essa feira tá demais. Tá demais. Tá com sucesso, tá com sucesso. Tá com sucesso. Ô, Silvio, e o espaço do Alves Buffet, o pessoal pode ver aí nas fotos de alguns eventos que já foram realizados lá. É muito legal. É um espaço fechado, amplo. Porém, é aquela coisa, nem muito grande, nem muito pequeno. O espaço do Alves Buffet é ideal. Né, Silvio? E dá pra tornar aquele espaço, dependendo da decoração, incrível. É isso que você tá falando, é o que a gente sempre ouve. Hoje lá eu conto com 11 espaços pra fazer evento. Então hoje, o que eu atendo? Eu atendo desde 3 pessoas até 900. Uau! Eu tenho um espaço lá que é muito interessante. Isso aqui é pros noivos, hein? Se a pessoa quiser fazer uma surpresa maior pra sua noiva, nós temos um espaço VIP. A dois, a gente serve eles numa sala, ele pede ela em noivado, em casamento, tem todo um aparato. Torna esse momento sensacional e muito romântico. Um momento especial que vocês cuidam. Nós cuidamos disso. Vocês promovem isso. Com certeza. Que demais, Silvio. Com certeza. Olha quantas opções no Alves. Bom, você que tá pensando em casar, fica aí então mais uma dica no programa Maíra Convida. Pra você já se programar, já faz uma visita, conversa, tira todas as suas dúvidas, marca um horário, né Silvio? Com certeza. Isso tem que ter planejamento, tem que ter tempo, tem que ser resolvido tudo com antecedência. Porque uma festa de casamento, ela tem que ser programada com todo o carinho do mundo, com os melhores fornecedores. E aqui em Marília a gente tem muitas opções. E hoje, em especial no programa, dicas especiais, né? Daqui da Feira de Noivos do Esmeralda Shopping. Amei estar aqui com vocês, viu Silvio? Nossa, eu que agradeço também. Você é sempre muito adorável, né? Tem isso. Torna a dizer isso. E a gente costuma dizer lá no buffet, marca a data e deixa o restante conosco. O Alves cuida de todos os detalhes pra vocês. Cuida de todos os detalhes. Pra você não ter dor de cabeça, né Silvio? Não ter dor de cabeça. Alistos, Alves Buffet é sua opção pro seu casamento. Não faça nenhum orçamento sem antes falar com o Silvio, com a equipe do Alves. Combinado então? Com certeza. Silvio, sucesso pra você e toda a equipe do Alves. Parabéns, tá? Obrigado, parabéns você também. Sucesso. Até mais. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.